Hoje nós vamos comer vivo Oi? Já tem já, mas o cara que me vendeu a casa levou o motor, mano, você acredita? Mas eu comprei com tudo, velho Filha da puta Segura aí, pô, vou levar os barulhos pra lá Achei que ele ia trazer a roupa dele Ô, filho Onde que o trem fica aqui? Onde que fica essa coisa aqui? Não, tá quebrado, é solto assim mesmo Ah, esse é você? É, fica ali na... Ele é forte assim, não? Na época eu era assim, não, mano Na época eu era forte Abre a boca O que vai acontecer? Vai Fortnite Vem a última? Tá, então vai brincar O que? Eu só preciso é da moto, eu vou até de chinelo, sem cabeça Eu sou raiz, rapaz Então bora O Caio arrebenta, é torto mesmo Qual que vai me escolher hoje? Tem o que? Tem lembrete na geladeira? Você escreve Ah Você vai querer ir na qual? Qual moto vai me escolher? Não, bora, vamos ver que ele vai... Pantera Negra? Essa é sua, só a sua? Essa chupa cabra, todas as minhas Eu quero Pantera Negra Não, é a piorzinha pra tu ir É a pior das quatro Ela é muito ruim? Não, mas é a das quatro É o quê? 150? Não, que é só 300 pra cima, né? É? É Só que é quatro tempos Não, você falou que ia na dois tempos Que você era o tocador Não, eu não vou nela, sabe por quê? Você não vai aguentar me acompanhar, não Eu faço trilha há muito tempo Se vocês não fazem Ah, uma desculpa dele Eu tô achando que eu vou de carro, velho Não, eu tô falando sério Não, você já andou de dois tempos? Você quer vir? Não Quer vir? Não, 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 não Você já andou? Eu tinha uma moto de mil cilindradas Não, não, não Esquece estrada Esquece estrada Já 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 andou de dois tempos na trilha? Já Qual? Uai, a KTM KTM, oi Quanta cilindrada? Deixa eu ver quantas cilindradas Essa é 200 Essa é 200? É Não, a KTM que eu andei era 300 Então não, a gente vai 300 ou 250? Então você vai chegar lá, tem o circuito Aí você monta nela lá então Pra nós ver então Lá embaixo Tem circuito? Como assim? Eu tenho uma pista aqui, cara No meu muro aqui é uma pista Um circuito inteiro Sério mesmo? Aham Então bora Posso te botar a roupa Vem aí as botas aí, ó Que dá Cara, nem Calça tá aí nesse bolo aí, ó Mas você não vai Você vai de tênis? Hã? Você vai de tênis? Essa aí é a minha Essa aí não dá pra tu, não Qual que dá aqui? Tem uma roxa aí que é maior Essa aqui? Eu acho que é É Maior como, mano? Você é doido? Poxa, estica ela aqui, porra Aqui, ó Tá dobrado Aqui, aqui não entra nem nem fudendo Aqui Vê aí, então Vê se a minha dá em tu Não, amor Canta Canta, não acredito Não, não é? Não, não A outra é... Tem umas maiores aí, pequenas? Essas pretas aqui, ó Qualquer uma, mano Que ficou maior Tem alguma trilha aí que chega em algum lugar? Como assim? Trilha mesmo, mano Não é ficar andando estrada, não, velho Trilha Estrada, não vai pro circuito Pro circuito? Tem uma pista aqui do lado de casa Não é pista não, mano Trilha, sabe que é trilha? E você vai normalmente faz um condomínio dentro do matagal, assim, de você, ó Isso, isso Pedra, leão Isso Lobo no meio Isso aí que eu tô falando Amor, pega a luva aí pra mim A luva aí Se tu pisar... vai no freio da frente Talu vai tá aí no chão Tchau, tchau 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 Os caras sofrendo Os caras tá sofrendo Aqui é reto do hotel no estrada Lá embaixo a direita, lá embaixo, ó Vamos lá. Tchau, tchau. Tem um fino bravo ali, né? Quer subir o morrão lá, não? Cadê? Olha onde eu parei. Bora. Vou deixar o Léo subir na frente. Tchau, tchau. Vai, Léo. Põe no neutro. Põe no neutro. Tem que meter o braço. Tchau, tchau. Já foi ali, ó. Vem pela grama aqui, ó. Tá no neutro. Por aqui, ó. Por aqui, viado. Neutro. Neutro. Neutro, neutro. Senão vai agarrar a bateria. Caiu. 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 Aham. É normal. Meu filho, eu fui botar o pé no chão, não deu não, vi. Então, Beleza, você sabe tudo. Primeiro desliga aqui, ó. A parada de gasolina. Quando ela cai, a primeira coisa é levantar ela e desligar a paradinha de gasolina. Tá ligado? Tá ligado? Eu falei pra tu atolar o braço, viado. Subir sem acelerar devagar aqui. Não, ali não pode. Ali é direto. Tem pé no chão, né? Me empurra aqui. Me empurra. Não, tava desligado, tava no off, cara. Não, não, tá ligado. Não, não, não. E a tu deixou, não. Deixa aqui. Tá no off. Ah tá. Tava desligado, por isso que ela morreu. Vai. Me empurra. Me empurra. Me empurra. Me empurra. Me empurra, me empurra. Mas aí tu tá engatado ali Vou virar o contrário que pra lá é difícil Vamos aí Se esmorra assim, Léo, você não pode fazer nada, irmão Tem que pôr o pé no chão, não tem nada, só acelerar Põe ela no neutro e bate Vai de novo, já tá no neutro Tá não, tá no neutro não Agora vai Não vai Ela tipo, deu uma fogada, mano Que ela caiu, entendeu? Isso é normal, vai Bora, dá o leste, vai Vai, bora Não, engata depois Engata depois, pode ir Olha lá, falou demais Pra cá, pra cá, ó Esse morro aqui, ó, da direita à direita Melhor, aqui ó Tá, aqui ó Quer mais? Pera aí Pera aí Pera aí Você é burro, viado Morreu, viado Morreu? Ó, viado, você vai jogar moto no chão, velho Tô virando o guidom reto aí Tá cansado, Léo? Nem começou, aí empurra Quer um Red Bull, Léo? Quer um Red Bull? Quer um mano isso aí, velho? Tô Quer um Red Bull, Léo? Pra ver esse tipo da asa Deixa que eu jogar no chão que eu já monto, né? Vou embora Não, mano, você não vai conseguir subir, não Fica doido Não, deixa ele subir de volta, deixa, bora ver Bora, deixa Vai dar o tranco, vai dar errado E eu não vou empurrar de novo, não Vou deixar ele aqui sozinho Não, ó, só meter a primeira Você tá embreagem acelerada que ela pega Não tem erro Vai Isso aqui não, velho? Vai lá Você quer ir? Cadê a água? Cinco minutos de trilho e o cara me pede água Tá rapidinho, vai, vai Morrando moto no braço Ué, nós também tá empurrando Eu bom, viado, vai que eu já vou subir de uma vez Mano, sai por trás, você não vai conseguir subir de novo Não vai, não Não vai Ô, Márcio, que eu vou no suarredo, hein Pega a moto e me busca aqui Demorou Não, boa ver se você vai Tá no neutro? Tá, calma aí Aqui, ó Vai Pegou no botão Tá, pô, era gasolina Vai lá, vai lá Vou subir por aqui Essa porra Pô, nós dois nela, ela vai empinar, cara Não vai não, pode vir Pode ir, pode ir lá Pode ir, pô Eu conheço Sai um satanás isso aí Já tá na primeira já Já tá na primeira já Vai nessa Vai nessa Eu gosto da minha bola de fogo, meu amigo Ó Vai nessa bola de fogo aqui, ó TRS Bola de fogo das estradas Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá O que é que é bom? Cadê o Léo? Foi lá pra baixo Olha lá Ele não vai vir com nós não? Vai Deixa eu ver Ficou com medo, querendo mostrar que sabe subir Ficou com ego ferido Caiu uma vez, fica morrendo de medo Lá vem ele Deixa eu ver lá Bora meu Bora Acelera Ei Ei Porra seu rolo Acelera essa porra de segunda Porra vem de primeira Mete a segunda e taca o cano Porra Viada Viada Assim tu não vai subir de primeira não viada Joga e acelera Acelera pai Sai de cima dela Sai de cima Acelera Acelera Principal Vocês 5 7 7 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bora! Tá vindo Não sabe, mano O cara não sabe fazer trilha Mas ele falou que era o melhor, porra Ele falou que era o melhor É, ó, aqui Por aqui que eu quebrei o braço, rapaz Ok, vai cair Ok, vai cair Ok, vai cair Aqui eu nunca fui não Bora pra lá então Pra cá o que? Aqui nós saímos no lago Esperar o Léo aqui porque você vai perder Bora! Ela não para de primeira com a... Diz, a guarda minha Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Onde que é? Pra lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Aqui não cai não, fi Aqui balança vai no caio Ela não segura de primeira com a mão liberada não Viado, quer vir na minha? Quer andar na minha? Eu ando aí Eu tô falando que a lenta dela, de primeira, ela não segura Quer trocar, cair nessa aqui? Viado, não é isso Quer trocar? Não quero, só vai acontecer a mesma coisa com você Quem viu? Ela vai morrer na sua mão Mano, mas morrer, morre toda hora, você tem que ligar de novo Tá cá, porra Não, tá vendo? Tu quer andar nessa? Deixa eu ver Essa aqui é o perigo Ela não tá morrendo, né? Tá Essa aqui não é igual aquela ali não, viu? Olha lá Vem nessa aqui, nessa aí Essa aqui? Não Fazer o que? Tá, tá, só que ele não quer assumir o que é a parada Ele já morreu a moto aqui e fodeu Vai pra cá, porra, vai pra cá Pra lá, porra Pra lá, porra Pra lá, porra E aí E aí ں A culpa é da moto A culpa é da moto Eu queria falar pros ouvintes do canal A culpa é da moto 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 Você pega a visão o que está acontecendo aí? Não, mas ela não morre não É, acelerando Mas se tiver que parar, frear e diminuir Ela só morre quando você parar Olha a lenta como é bem mais acelerada É 200 dias A linha está lenta da moto Você não precisa morrer mais Calma ele Isso aqui tem breagem Não é nem breagem, é lenta Só não sei onde é a dela na Pachuma do Tietque Vamos lá. 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 É pra cá Pra lá Tipo, aqui, aqui Pra cá Pra cá É pra baixo? Aqui Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Ai é osso Ai não dá não Se eu tivesse vindo eu tinha vindo, tem que subir direto Daí debaixo eu tenho aqui direto Não dá, dá Claro que dá, tem a trilha Só que tem que sair direto Lá debaixo O Leo se quebra aqui É, não dá pra ele não Aqui você não vai conseguir não Aqui o cara pensa que é fácil Aqui a moto vai jogar ele pra trás Pegar ali o cara cai Desafio valendo 500 mil Não Com o braço quebrado eu quebro tudo Mas eu subo O que? Eu subo nem que eu quebre tudo Quer descer? Ajuda a virar Não, bota a Z descendo A bunda, só virar a bunda pra cá Põe o... Só virar a bunda dela pra cá Não, então Liga ela Não, não Eu decidi ligado É melhor Só virar a bunda Liga ela, acelera no canto Só porque ela derrapa Põe de lado assim, deita Agora acelera, vai Vem de raça mesmo, aqui tá de boa É não, a bota abriu Abriu? Vamos aí, tem que botar o... O negócio aí O negócio da bota Vamos descer pra mim Vai, você é de primeira, né? Hã? Aí tem a do AV só, né? Você não sobe aqui não, doida Você é doida? Só... Você não sobe não, Léo Quantos mil que ele dá? 500 500,00 Eu não vou te tirar essa grana toda não, mas 10 mil... Não sobe Você sobe, Márcio? Eu subo Então vai Não, vai dar um trabalhão Eu não quero subir agora não Ah, pensei que você tinha que ir reto aí Cadê a água? Dá um gole aí Ninguém nem vai tentar Nossa, tua moto é delícia demais de andar, Viado Também O preço dela Todas as motes é ruim, né? Não Não, eu rodei tudo sem ela morrer Rodei tudo, fiz a mesma trilha Mas ela tá morrendo Mano, você não ouve uma parada, velho É só assim Ô Viado, eu não tô falando que eu sou o expert Eu tô falando de moto eu entendo Que ela tá morrendo e ela tá, ué Mas porque você tá dando uma embreagem demais E não tá acelerando, mano Por que ela não morreu com o cara aí? Morreu? Comigo andando não morreu não Morreu não Morreu não Morreu só uma vez, mano Esse aí é o envenenado Não, água, tem água não? Tem refri Água você não trouxe? Não Aqui é trilha de doido De gado Energético? Tá geladinho ainda? Tá Fruta alguém quer? Não Abre aí, abre aí A lua perfeita A lua me traiu Vai lá, achando que é moleza Que é fácil Tira aqui, tira aqui pra mim, por favor Tem força pra tirar um Eu tô sentindo Eu tô sentindo Ficou muito demais, viu, filho Não quer que acelerar, não Você achou que aqui é estrada? E aquilo que você fez hoje Ó Zé Eu vou levar vocês um dia, mano Mas tem que ser com o Titi Como é que é? Eu vou levar vocês um dia Mas tem que ser com o Titi Que é meu parceiro lá na galopeira Massa cantadinho Sério mesmo Na galopeira você morre, Massa Morro? Ué, doido Com essa ali? Com a beca? Qualquer uma que você quiser Vambora Não, tô falando sério Na galopeira é só isso aqui, ó Aí não dá não, pra mim não dá não Com o braço quebrado não dá não E eu já fui, não Eu fui com a mão quebrada Com o Titi Pode perguntar pra ele Eu tô com o escafoide quebrado Tá filmando ali? Tá As três vezes que eu fui campeão nacional Eu tava... Fui com o Rafael do Banco No meio de fisiculturista Tô falando que ele já foi campeão de crossfit Opa, que... Nossa, morrer Parou pra não mudar as pessoas Essa hora foi muito engraçado Esqueci até de zoar ele por causa disso Zoou publicamente Olha o que ia acontecer contigo aqui, Leo Trouxe meu tio aqui igual a tu Você viu o arrancão que eu quase bati no meio da árvore ali agora? O cara que acha que tem de moto 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 Meu tio igual a tu, eu sou o melhor do mundo Quase que encaçapei na árvore ali agora Essa noite a subida aqui Vai lá, a moto só subiu Você viu que na estrada você deu um acelerador, né? É porque o primeiro, né? Tá vendo a estrada e eu lá atrás lá comendo terra, viado? Não dá aula Atrás não tem que acelerar Não, eu tô falando que na estrada acelera, queima tudo Mas na trilha não é muito Ah tá, mas mesmo assim O primeiro que tá na trilha acelera mais pra todo mundo Isso não Ah, como é que não? Como assim? Aquela poeirada ali, não enxerga a trilha não? Não conheço a estrada? Eu não dou conta dele Eu ponho o óculos na cara e vou embora Você consegue enxergar nitidamente? Vou embora Não precisa enxergar, não é o cara poeira Você tem que confiar o cara da frente É, ué, isso pega a poeira, filho Tem que tá colado nele, vendo só a sombra pelo menos Eu tava mais atrás Eu vi só o cara e falo Eu não vi Eu tava vendo vocês Eu não tava vendo vocês Tava só poeirão Aí eu fiquei Aí parei A poeira é o cara, é isso que eu tô te falando Tudo bem, mas a poeira ali cheia de curva, porra Se você tá perto, tu vê o cara Eu tô entendendo, eu tava ali, porra A poeira é o cara, tudo bem Se tiver uma direita e uma esquerda, você foi pra direita Eu sei que você foi pra lá E outra? Se a poeira do nada parar, você vai parar junto com o cara Se tiver uma bifurcação Não, não, põe assim que ele sabe que nós passamos aqui Não, 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 guarda aí, mano Pode jogar assim É, joga no mato não Isso aqui é a nossa, tá doido Isso aqui é... Põe aqui na minha mochila Saudade, isso aqui é a minha vida, viado Ó, bom que... Ó Agora eu vou voltar, velho Você tinha parado? Mano, tem um ano que eu faço tudo Poxa, o Léo falou que tava andando toda semana Tem um ano Tchuninho parou ali com a plataforma que sobe Depois que eu fui subir as mãos e tudo Agora a gente... É aqui esse vídeo? É aqui Aí, ó Vou trabalhar pra botar lá pra descer, pronto Aqui é o descendo Descendo de lá pra... Ele foi até ali? Não, a gente veio por cima Ah, mas por que nós não viemos por cima então? Vamos lá, vamos dar a volta Você já subiu aqui, mano? Não Já tentou? Já Difícil Você nunca viu os desafios não, Zé? É, ué É por causa do... Ah, decimista Se você não fizer essa curva bem feita aqui, você morre aqui mesmo Não, precisa nem fazer a curva Só subir pra ali, velho Ah, mas aqui ó Se você não fizer a curva bem feita aqui acelerando com velocidade Você não sobe ali, velho A questão ali é que a terra tá deslizando ali, ó Tá vendo? Se não fosse isso, era de boa Nós ficava vendo aqueles vídeos Os caras subindo as montanhas, voltando, cabotando Falaram, ah, só que barbado Agora o cara não sobe, né? Nos vídeos Mas aquele primeiro lá é tipo... É tipo aquilo ali, mano É aquela montanha que você subiu a primeira que você caiu Três vezes uma daquela dos vídeos Mais inclinado, acho Um pouquinho mais inclinado Não é inclinação, Zé, problema É a terra Isso aqui é menos inclinado que aquela Mas olha a terra O Titi sobe aqui rapidinho Os caras pedem a mão O cara sobe paredes, gente Quem sobe ali, ó Tipo assim, é uma viagem Se for direto, sobe também, nossa Direto Se vim de pau, pau sobe Agora tu não sobe não, velho Se eu ver um dos dois subindo, eu subo Eu subo, porra Eu subo Se a moto subir eu dou conta Se a moto subir eu dou conta Repete aí, o barrancão aqui, você tá falando o quê? Se você subir eu subo Se o Gustavo subir eu subo atrás Quer apostar quanto? Vai Bora apostar Não, não Dez milzinho Dez mil Dez mil Não, se você subir... Casei Casei dez, quem não subir paga dez pra cada E quanto que eu vou ter que pagar alguém se eu não subir? Trinta dias Se tu não subir é dez mil pra mim, dez pro Djonga, dez pra cada Quantas vezes? Uma só que... Ah, não, velho De cabo a aposta O cara tá duro, porra Quantas vezes de subir? Quantas vezes de subir? Não é quantas vezes de pagar Pagar eu paga agora Que chance de subir? Não vai valer dinheiro com o cara dando chance? Dinheiro é dinheiro Tem neguinha não, porra Mas dinheiro não vai valer dinheiro com chance Quem não subir de primeira tem que deixar dez Paga dez pra cada Não, não, deixar vinte é dez pra cada Então, mas se ninguém subir fica zero Beleza Quem não subir paga dez pra cada Eu vou primeiro Vai primeiro? Se você não subir eu já não vou nem mais Não, não, não Aí não, aí eu vou e não subi Você não vai subir Dez pra cada Não, pode ir primeiro, deixa Não, mano Vai subir assim Andei Mas primeiro eu vou estudar, né Eu vou estudar aqui, né Onde é que eu vou passar direitinho A curva aqui tem que ser aqui, ó E ó, você pode escolher a moto Deixa você ir a dois tempos Na sua, lógico Se você for na dois tempos Você não vai subir Eu vou deixar a tela aqui Eu vou deixar a tela aqui Não, mas valendo vinte mil, porra Fazer o quê? Vai cair e vai machucar Não, mas agora esse cara é teimoso, porra Que eu sou o melhor do mundo Só fica aqui, ó Tem que ficar aqui Porque se eu cair tu segura a moto Para ela não ir lá Para você cair lá não Não, deixa a moto arregaçar É moto, moto de trilha É pra isso mesmo Calma, eu tô falando aqui Como é que não vai buscar no buraco Não, aqui é fácil Não, já eu não vou apostar mais Não, tá muito bom da moto Muitas coisas Muitas, muitas Muitas considerações Tira essa moto daí E tira pra cima, viu Não, beleza Pode trilhar não dar ré não Tira pra cima Cura aqui, Marcos Tá, viu Que caralho Dez milzinho É uma chance só, filho Uma só, viu Chupada Esse negócio aqui assim Deixa eu ir pra frente Vai pra frente Vai pra frente Ela já tá na curva lá Batendo o barrão Pode vir Joga aqui, ó Vou jogar Sério, pera Joga ela Aqui, ó Aqui, ó Só ir daí Você foi até oito, Gustavo Você travou O que você tentou? Não, eu não vi Eu não tinha uma árvore 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 Cadê? Vai ter uma placa Vai ter um chinelo Não sei o que O cara vai chegar Vai humilhar a nossa Tá ligado? O cara de primeira Vai humilhar a nossa Eu não vou humilhar Eu não vou humilhar Um artista Dois artistas Não, não, não Pera licença Eu ando até um chinelo Imagina Imagina Um mero produtor Humilhando dois artistas Eu mando eu embora Eu sou tipo aquele cara Da caminhada Você sabe que Léo Papa Pra Léo Trilha Tá ligado? Todo mundo fala O Léo Trilha tá aí Se Léo Papa Trilha Não, mas você ficou atrás Andando na Beta, mano Mano, nessa hora Deu um pouco de vergonha a você Não, não, não É não, viado Deixa eu falar Eu não tava querendo passar Na Fetan Quando eu quis, eu passei Só que tava vindo muita poeira Óculos Que poeira Olha o tanto de poeira Que eu vim Eu vim sem óculos de poeira Agora a noite Quando você joga Léo, você é fraco na trilha Aceita Não tem problema É, você Ó, você tem que Aceitar que você é iniciante Todo mundo passa por isso Mas você já Quer contar de galo Se você treinar três meses E eu não treinar Você vai ser melhor que eu Talvez Talvez Deixa eu passar por aqui Mas cadê a sua mochila? Meu celular tá dentro E você vai contar com um pouquinho de inteligência sua Que eu não sei se... Né? Tá aí, ó Você vai lá, tá aí Paziada, a bateria acabou Na melhor parte Do desafio acabou Você tinha que ter levado a outra bateria Tem piscina, mãe Eu já trouxe Paziada, acabou a trilha agora, ó Repou as energias Me ajuda Ai Vem aqui, eu não sei o que Se você estiver contratando para o seu aniversário Pode me chamar Três mil a diária Passa assim Daquele jeito Duas meses de academia Não, mas emagreceu Olha isso, velho Sério mesmo Cara, mas é... É assim Antes você tava no rio lá Você tava o gordão e o fortão Agora eu tô magro, você é forte Quando que você tava gordão? Afinal do ano que nós tava no rio Eu tava gordo Não Onde que ele tava barrigudão? No rio eu tava com 73 quilos, mano Eu tava quase desmaiando de fome, velho Então foi antes Teve uma hora que você tava gordão Mas foi em algum lugar Tava barrigudão Barrigudo Você tava, aquela época que você tava usando chapéu, porra Você tava barrigudão Onde foi isso? Não, isso aí foi, ó Tropa do bruxo que você tava gordão Ah, tropa do bruxo, o que que foi aquilo? Mas ele não tava na tropa do bruxo Não, não tava lá não Ele tava não, mas eu tô falando Nessa época que você tava gordão Vai vir tocar a piau e enfiou fruto agora Não tem problema, não Olha isso Isso é fisiculturismo, é da pesada É isso, apagação, graça Fadeu Tem frango aí pra apanhazinha, né? Não só come frango Tchau